Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela, menina, que vem e que passa Do seu balanço, caminho no mar Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema O seu balançado é mais que um poema É coisa mais linda que eu já vi passar Ah, por que estou tão sozinha? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, beleza que existe A beleza que não é sorrinha Quem também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteirinho se enche de graça E fica mais linda por causa do amor Ah, que é Ah, porque estou tão sozinho Ah, porque tudo é tão triste